Eu disse que é um dia de sorte E quando o MF toca, as novinhas vão até o chão E tem um dia de sorte, eu tô na balada Quando tem MF, as novinhas se amam Você encosta nu, ninguém me segura Cadê seu manual pra gente fazer loucura? Vem pro meu open bar, pega o drink pra gente brindar Apaga a luz da festa que agora eu tenho Quando o MF toca, as novinhas vão até o chão Vai, com o copo na mão, vai Oita-se até o chão, com o copo na mão E quando o MF toca, as novinhas vão até o chão Vai, com o copo na mão, oita-se até o chão Com o copo na mão Quando o MF toca, as novinhas vão até o chão Vai, com o copo na mão, oita-se até o chão Vai, com o copo na mão Vai, com o MF toca, as novinhas descem até o chão Vai, com o copo na mão, vai Oita-se até o chão, com o copo na mão Olha o swing do MF Olha o swing do MF